E aí, já está com saudade da gente? Não fique assim. Para continuar nos assistindo, é só acessar o nosso site. www.globo.com.br Quero te ver lá, hein? O que eu tô achando estranho é aquela mancha ali na água. Descubra de onde vem essa mancha. Eu vou voltar ao palácio para ver como as coisas estão por lá. Vem aí, perigo no reino das águas claras. Quintin, vá para a minha gruta e me espere lá. Para mim que a México manda. Major, suba o ribeirão para investigar. Melhor eu ir com ele. Eduardo!